Muito bem, agora vamos lá para Hannover, Alemanha. O Frederico Olives está lá ao vivo, em frente a uma inovação fantástica, que são motores a etanol. Olha, o Brasil, cara, ensinando ao mundo que nós temos uma alternativa. Ah, inclusive aos carros elétricos, é o etanol. Então vamos, Hannover. Frederico Olives, muito boa tarde. Boa tarde, João Batista. Guten Tag. Guten Tag, aqui na Alemanha. Deve estar muito calor aí, aqui está muito frio. João Batista, é um prazer falar com você, aqui diretamente da Alemanha. A gente fica muito feliz em poder apresentar as tecnologias e as inovações para a agricultura e a agricultura brasileira, se fazendo presente aqui também na Agritecnica. João Batista, estou no stand da John Deere. A John Deere, como todas as grandes empresas aqui da Agritecnica, trazendo inovações focadas na sustentabilidade. Mas essa daqui realmente chamou a atenção de todos. Porque, olha só, é o novo motor que a John Deere está desenvolvendo para que a gente possa movimentar as máquinas agrícolas através do etanol. Etanol de cana-de-açúcar, etanol de milho. Só para você ter uma ideia, João Batista, por ano o Brasil já produz 6 bilhões de litros de etanol de milho. Olha o potencial que nós temos para movimentar as nossas máquinas com combustível com menos emissão, um combustível de mais sustentabilidade. Olha só, esse daqui é o conceito, é o coração desse motor e esse daqui é o motor a diesel. O que os especialistas estão dizendo aqui para mim é que o proprietário da máquina vai poder fazer aí uma integração desse componente junto ao motor diesel e transformar esse motor que era diesel em etanol. E isso daqui para mim foi a maior surpresa que eu encontrei aqui na feira. É um anúncio que a John Deere está fazendo para todo mundo, mostrando que as grandes empresas também estão focadas nessa sustentabilidade, nessa oportunidade. Eu tenho dois entrevistados especiais aqui para completar as informações. Se você quiser fazer alguma pergunta ou questionamento, estou pronto para responder. Deixa eu fazer para você. Então, pelo que eu entendi, é possível fazer uma transformação do motor a diesel para etanol? É isso que a John Deere está propondo? Exatamente, exatamente. Eles estão, é um conceito ainda, está em laboratório, estão em validação, mas a proposta é essa, que você não precisa comprar um motor novo. Você transforma o seu motor a diesel em etanol, fazendo essa integração dos dois sistemas. Tá. O etanol aí em Hanover é uma coisa comum ou é uma coisa estranha para eles? Porque para nós é muito... Eu estou aqui do lado, você sabe onde a gente está, né? Ao lado de um canavial, para nós isso é tranquilo. É claro que esse motor vai servir aos países que produzem esse combustível. Os Estados Unidos, etanol de milho e o Brasil. Outros países também que estão à frente desse processo de transformação do combustível, um combustível com menor emissão, um combustível alternativo. Então, eu vou perguntar isso agora aqui para o Werner Santos. Conhece o Werner Santos? Meu amigo Werner! Olha o Werner! Olha o Werner! Pai, o Werner Santos está aqui visitando as tecnologias da agritécnica. E esse daqui, ó, é o senhor Craig Lodman. Ele é o pesquisador, esse senhor aqui que está desenvolvendo essa maravilha. Então, eu vou pedir apoio aqui para o Werner para fazer uma tradução depois que eu quero que o Craig dê uma palavrinha para você. Mas responda para o meu pai, Werner. Aqui na Europa também vai ser útil esse motor ou só para países que produzem etanol de milho ou cana? Todos os países que produzem etanol de milho ou cana. Então, por exemplo, eu comentei com o Craig exatamente isso. E o que ele disse? Países como a América do Sul, que hoje já são líderes, como é o caso do Brasil, o líder na produção de etanol de cana, vai ser muito beneficiado com esses motores. E também, agora estamos começando no Brasil, a produção de etanol de milho. Já tem aí em torno de 40 usinas cadastradas em aprovação, já tem 20 trabalhando. E com isso, o Brasil lidera esse movimento desta energia a partir da cana-de-açúcar e a partir do milho. Então, esse motor vai ser muito, vamos dizer assim, possível utilizar na América do Sul em função de que nós já produzimos hoje muito etanol de cana e etanol de milho. E foi essa a minha conversa... Só um minutinho, só um minutinho, Werner. Só um minuto. Depois a gente vai para o pesquisador. Mas pelo que o Fred falou e você também está dizendo, isso daí é um protótipo, uma ideia ainda. Quando é que vai chegar aqui na minha casa, nesse canavial aqui? Deixa eu perguntar para o Craig. Do you have an idea when this engine will be available in the market? Two years, one year? No, John Deere is not making any public statements about when we're going to production. O que ele disse, o Craig, que a John Deere, nesse momento, ainda não tem nenhuma publicação de quando será. Ele é um pesquisador que está desenvolvendo o motor e nos chamou muito a atenção pelo conceito de trabalho aqui. Certo, Fred? Perguntinha clássica que todo mundo está se fazendo. A potência e o consumo. Como é que ele vê isso, Werner? O que ele diz que, em termos de potência, eles conseguem enxergar praticamente, na mesma potência antes, mas como o etanol não tem a capacidade energética do diesel, vai consumir mais, como a gente sabe, nos veículos hoje que a gasolina consome menos do que o diesel. O Werner, deixa eu passar para o Werner, você já tirou o microfone dele? Tudo bem? Não, pode falar, pode falar. Não, não, a pergunta é a seguinte, a pergunta não. O Werner, que é um homem que dirigia as empresas e tal, essa informação que o Fred colocou hoje de manhã desse motor a etanol para grandes máquinas, para tratores, colheitadeiras, causou um rebuliço aqui no Brasil. Qual é o impacto que você vê aí na agritécnica, em reanover, o etanol, as pesquisas brasileiras? Como é que você está definindo para a gente esse momento aí da agritécnica Brasil? Bom, João Batista, uma das coisas que eu estou fazendo aqui é justamente me atualizando em termos de tecnologia. E hoje eu dediquei um tempo para olhar quais as soluções que estão aqui. Elétricos, hidrogênio e etanol, gás metano. Então, a gente tem aqui a oportunidade de ver na agritécnica todos esses combustíveis. Eu acho que esse combustível, que é um combustível que nós já dispomos no Brasil, ele se torna muito interessante para o mercado brasileiro. Muito bem, Werner Santos. Agora você, Fred. Deixa eu me despedir aqui do Mr. Craig. É só para você ter aqui a imagem daquela pessoa que está construindo o futuro daquilo que nós precisamos, que é um motor com menos emissão. Mr. Craig, thank you very much. Congratulations. Thank you. Thank you. Deixa eu mostrar um pouquinho mais aqui. Vou mostrar um pouquinho mais do motor enquanto a gente está conversando. Pode perguntar. Não, então, você mostrou aí que temos vários expositores de empresas brasileiras aí na agritécnica. As empresas brasileiras estão avançando. Como é que eles são recebidos? Tem algum preconceito ou pelo contrário? Não, aqui são mais de 1.500 expositores. O mundo todo está aqui. tanto de expositores quanto de compradores e visitantes. É realmente um espetáculo essa feira, porque a gente vê aqui o que vai chegar no futuro. E muita coisa já não é em futuro. Você apresenta na feira aqui agora, no ano que vem já está em praia. Então, a gente vê os brasileiros também chegando com muita força. Porque são tecnologias muito específicas, né? De repente, a Indutar chegando com rolo-faca. E eles precisam de um rolo-faca. De repente, você anda por diversos estandes aí e você não vê o rolo-faca. Então, a Indutar, quer dizer, vem lá de Ibirubá trazendo um conceito. Porque os produtores daqui também estão buscando uma agricultura cada vez mais sustentável. Só para você ter uma ideia, João Batista. A agricultura da Áustria, por exemplo, 70% da agricultura austríaca já está suportada por biológicos. Então, quer dizer, os europeus buscando alternativas para que eles sejam mais sustentáveis. Porque essa é a exigência, né? Hoje, global, das necessidades aí para que a gente possa se manter em pé. E o agricultor brasileiro também fazendo parte desse processo. Logo mais, nós vamos ter essas novidades também no Brasil. Ok, Frederico Olívio. E essas reportagens maravilhosas que o Fred está trazendo para a gente. Daqui a pouco, no nosso site, no nosso site, no nosso canal. na edição especial de amanhã do Tempo e Dinheiro. Grande cobertura. Parabéns, Frederico Olívio. Vamos em frente. Puxou o pai esse cara. Você vai. Parabéns. Vamos em frente. Viva o Brasil. Tchau, tudo isso. Viva o Brasil. Obrigado.